Estamos aqui na fila para fazer o teste da COVID. Isso é iniciativa da UFGG, em parceria com a Secretaria de Estado. O Zezinho vai explicar melhor. Aproxima aqui. Zezinho, tudo. Essa pesquisa de monitoramento da incidência do vírus da COVID vem acontecendo há dois anos. É uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com a UFBB e a empresa responsável pela coleta de dados é a SAIS, em parceria também com as Secretarias Municipais de Saúde, onde disponibiliza a equipe e os ensinos para a realização do teste. E começou segunda-feira? No caso, agora... Aqui na UFGG, a UFBB. Aqui na UFBB. Aqui na UFBB é a última etapa da educação, porque ela veio a acontecer há quase dois anos e já foi feita a educação infantil, fundamental e bem. Restava apenas a Universidade Superior, no caso de UFBB, a UFBB, somente a Universidade Federal. E também, como são todos docentes? Não, não conheço, somente a UFBB. Na vossa, é um processo de seleção aleatório. Eu e o menino pela língua, que não foi esse que eu sei nem qual critério for. Então, é disponibilizado a lista. E no sistema, a gente confirma os dados e a pessoa faz o teste, recebe o resultado de 10 minutos. E 10 minutos, aí sim, a tecnologia, é muito interessante. Agora, no momento, com certeza a maioria está dando negativo. A maioria não, graças a Deus. E ontem de manhã até hoje, 100% do teste. 100%. A Universidade, o campus de Cidade está sábio, graças a Deus. Não deu nenhum positivo, até o presente. Parabéns aí pelo trabalho, não quer dizer? Tá bom.